Opa, rebelde em cavalo caindo ali de PQD, se prepare hein. Tentou correr, pensando que vai escapar, né malandro? Olha, como que não algemou ele? Então, pronto, foi mobilizado. Pronto, o meu bugou aqui. E aí cidadão, o senhor cheio de roupa ilegal aqui em cavalo, qual o nome do senhor hein? Vamos cooperar aí com a polícia? E aí senhor Castella, vamos sim, vamos sim. Qual o nome do senhor hein? MC Chupetinha. MC Chupetinha. O soldado Jonathan, verifica o QRA do MC Chupet aí por favor. É, o senhor gosta de pular de paraquedas aí né, só que dessa vez o senhor não deu sorte não. Sim senhor. Vamos guarde, MC Chupetinha. Vamos guarde, MC Chupetinha. Vamos olhar daqui. Era por ter na firma e tá tudo bem. Guarde, MC Chupetinha, tá ali, tá. Vamos ver o que ele tem aqui para nós aqui Castella. Tem duas contas de homicídio Castella, involuntário. Prisão hein, já hein. É, eu vou soltar o senhor, vê se o senhor faz o favor de colocar sua mochila no chão aí para eu fazer uma verificação nela, beleza? É, por favor o senhor dropa a mochila no chão e dá dois passos para frente. Vou soltar o... A mochila ou meu colete? A mochila e o colete, todos os dois. Solta o colete então. Vou soltar o senhor hein. E a Gilly também. Nem, nem tenta correr aí. Nem, nem queira dar de espera. Deixa ele correr, deixa ele correr. Imobilize ele. Ainda fica de ironia com a polícia. Prende as coisas dele, safado agora. Deixa eu dar uma verificada aqui. Aí como vai ser, seu Castella? Vai apreender meus itens? O senhor vai... A gente vai apreender, apreender aqui seus itens ilegais. E o senhor tá preso aí por homicídio, beleza? O senhor. Tá preso aí de apoio lá pro Castella, tá ligado né? Da sua vanguarda. Passa ali na HQ. Vamos pedir apoio aí pros caras, Castella. Fala na rádio aqui. É... Quem é P aí, Central? Pô, faz isso comigo não, Castella. Tô teu fã, mano. Quem é P aí, Central? Quem é P aí, Central? Figa. A gente acabou de prender o meliante aqui, pertencente aí a facção da Vanguard. Ele tava com os homicídios aqui, a gente fez a apreensão dos itens ilegais. A gente tá levando ele pra prisão, beleza? A gente vai precisar de um reforço aí. Um efetivo policial aí pra acompanhar a gente. Pois sim, vai até caminho da masmorra. QSL e TKS. Segura aí. Pô, Jonathan. A reserva ontem se eu tivesse... Eles pousaram exatamente na masmorra? Eu explodi... Matei o piloto do Liro. Só tem mais um Hellcat. mas tem contato visual de algum no chão? positivo, positivo eu acho que eu vou fazer a embarcação o castelo eu acho que eu vou dar pra esse cara você fica roubando primeiro é, desembarca aqui, vai 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 ai agora, vai vai tem helicóptero ai, helicóptero atira, atira, atira agora, eu vou dar prazer SASSA você vai lá, você vai vai vou te ir agora no chão agora, eu vou desplazá-los as manuelmitt необходимо desplazamos eu acho que's tun . 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 E aí e é rota porra boa estadia lá na cadeia E aí o elemento preso em cautela eu saí aqui E aí eu fui mal o castelo quase coloquei tua vida em risco Já morri várias vezes aí por informações erradas É não é porque ali eu confundi geograficamente Mas eu tô acostumado você vê que eu já tô acostumado a lidar com esse tipo de coisa Porque é difícil mesmo na hora você não sabe explotar Se ele tá muito pra frente ou muito pra trás Clarice dá uma olhadinha Em direção ao Murray Sniper 2 a posição mesmo marcação Cima do ponto Isso Dá uma olhada em volta na área É uma área muito manjada Se tem gente no Murray Sniper 3 tem gente no Murray Sniper 2 Certeza Já tô dentro de core Positivo castelo Progride com calma pra alvo 2 então Vai pegar esse filho da mãe Eu tava 200 metros do alvo 2 Eu vim pra core e agora aumentou pra 348 metros Ou seja, era mais fácil Daquele ponto que eu tava avançar pra ele Negativo castelo No ponto que você tava Você podia receber tiro das costas da frente e do lado Pode seguir por dentro da cidade Que por dentro da cidade você pega a cobertura das casas Pode ir com tranquilidade Pode ir acelerado Perdão Porque você Vai por dentro da cidade Porque se eles estavam ali no alvo 2 Tavam indo da direção do cabo Soares pro alvo 2 Então Os caras ou eles estão no Murray Sniper 3 e no Sniper 2 Aí o core deve estar mais limpo Soares, visual no Murray Sniper 2? Visual tá limpo E a casa perto dele? Limpo também Tem duas casas É uma casa Uma casa quebrada A outra Deixa eu verificar Isso é tudo probabilidade Eu tô jogando tudo com probabilidade Castelo, pega mais por dentro de core Voltei Tem um visual de um civil correndo na área Mas core já tá ficando pra trás Eu tô atravessando quase uma região aberta aqui, seu Tá positivo, Castelo Tá positivo, Castelo A esquerda sua, Castelo Tem um restinho da cidade de core Que dá pra ter uma visual legal do alvo 2 Essa direita Eu vou marcar pra você Grupo Graças Marcado no ar, pra Castelo Tem um visual dele, Soares? Tenho Tá rolando Abate Abate Ele tava sem guilha Você bateu ele aonde, Soares? Ele tava... Peraí que eu vou fazer uma marcação Agora eu sei que tava ali Onde você, Soares? Vou colocar como alvo abatido Isso chamou a atenção deles Pra posição morro sniper 2 Vou tirar até como... Vou deixar o seu alvo abatido Chamou a atenção deles Castelo, é sua chance de ir pelas costas do alvo 2 e pegar esse cara O que eu vi aqui também tava... A minha esquerda aqui tem um... Tem uma torre, tá? Aquela torre que fica ali na ponte Que vai dar o processador de petróleo, eu acho Tão jogando um sliver, você tá achando que a gente não vai abrir fogo contra o civil 80 metros do alvo 2 Ele tava armado? Tava, não Calma Mas andando no meio do nada Contato visual do alvo 2 Contato visual do alvo 2 Certeza que pode abater? Certeza Pode abater Se você me der 100% pode abater Dá um tiro de supressão, hein, Soares Pares, sem silenciador, dá um tiro de supressão Sucesso Boa, Castela Procede com cautela que pode ter mais um alvo 2, hein Cuidado Que é sério Limpa alvo 2 pra mim, por favor Pares, cobertura pro Castela, hein Principalmente as costas pro Castela Tô cobrindo já Castela, suas costas, Castela Nas árvores Vou marcar Maquial, vou... Tá ali, Castela, nas suas costas Vai te pegar Matar o cara dessa casa logo Tô vendo, vou precisar de supressão Águia, vou precisar de um apoio, Águia Ele tá mirando em mim Tô, pera, tô chegando Atirador, prepara no álvo Tá marcado, álvo no mapa Atirador, vou precisar Tá na pista, tá na pista Já foi Muito boa, garoto Pera a cobertura, Castela Opa Será que você não fez essa galera aí? Sem conhecimento, será? Onde você tá vendo? Vamos votar, passou pela gente Vamos só dar uma olhadinha, verificar Ratback vermelho Pode seguir, vamos lá Tá indo até o visual? Não, passou pela gente aqui Pode seguir, Castela, que é isso? Passaram por aí mesmo Direito ou esquerdo, eu não sei Ah, os caras passaram Não, esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Nossa, a viatura tá lá, deixa eu ver Pera aí, só fica engajado Via principal, via principal Via principal, via tem um hatback vermelho na sua posição Positivo Vamos, vamos, vamos lá Vamos lá Curvou ali atrás, Aliano, Campinho, Aliano Ali, Aliano, Campinho Que quadra, que quadra? Direito ou esquerdo, gente? Ali no Campinho, o Capitão 6 horas, 6 horas Ele curvou ali e quebrou Direito Isso tá reto aí, 12 horas Quanto chegar na moitinha aí, da frente, já me deixa no chão, Castela Me deixa no chão aí Vai Na garagem? Visual, tá aqui comigo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá na beirada da pista Tá armado? Nego Tá armado não, tá armado não Tá correndo Tá voltando pra vocês Tá voltando aí Tá voltando, tá voltou, voltou, voltou Tá aí na caixa d'água Não Vamos secar Vou jogar um lacrimogênio nele Tá onde aqui? Nossa, atirou em mim, atirou em mim Atirou em mim, gente Atirou em mim Tá aqui dentro, tá aqui dentro Calma Tô vendo Tô vendo, tô vendo Na casa? Sim, me dá cobertura aqui Rápido Calma Não fica Aê, gato sujo Você perdeu, malandro Aqui tem caveira, mineral Aqui tem caveira, mineral Aqui tem caveira, aqui tem polícia Bandido aqui Bandido aqui não se faz não, malandro Gato sujo Ah, falso Ah, para bicho Boa tarde Vamos levar ele pra prisão aí Tentativa de homicídio Iniciando Reconhecimento Tá mato Baixando Lista de condenação Esse tá preso, galera Já foi Marulhei, massa O que é isso? O que é isso? Procone aberto Mais É um avião, pô Caralho, eu voltei aí, moleque Perto da base aérea aí, massa Não Os aviões passam abaixo aqui, velho O que você tava Tava fazendo nada Para aí Ô, sargento, quer apê? Prossega Prossega O senhor abordou a chaninha branca Ou ela deu fuga? Deu fuga Deu fuga, quer sério Ela tá na principal Vai na direção do seu QTH, senhor Aí eu falei Que os caras estavam atrás Ô, Chico, TKF Ô, Chico, TKF Vem acompanhando ela aí Você tá na Tá usando o mesmo ou não? Tá na curva QSL, negativo QSL, negativo E a gente não tem visão, ô Sergento Ela tá pela principal Ela tá pela principal? Sim, ela tava sentindo o principal aí Passando pela principal Eu tô do nosso lado Tamo... Vou tentar fazer o acompanhamento aqui Sem visão dela Ela ia na frente Na frente, Cassandra Ela principal ainda Estamos na frente dela Atrás dela E aí, sargento? Volta, volta, volta Eles estão fazendo o que eu fazia antes Por isso que naquela hora Tá com o Zafi na mão Eu vou ficar ligado no baú aí Vai, pessoal Vai, avança Fica ligado no... Atrás, gente Fica ligado atrás, gente Ô, Manso A casa caiu A casa caiu A casa caiu A rebelde Nossa Morre pra porra, velho E aí, parceiro? Bota os amigos pra poder... Boa, senhores Boa, eu peguei Pode ter mais Eu peguei um A gente pegou um E o cacabói pegou outro Boa Tem mais, tem mais Tá tudo mocado aí Tem mais, tem mais Cuidado Cuidado Pera aí, mano Eu vou atirar nesse baú, velho Esse cara querendo fazer cavalo de troia, né? Proibido, velho Não é proibido? Esse cara querendo fazer cavalo de troia Não sei, ainda tem que ver com o KDM como quer Toda as pernas da chaninha aí, vambora Mais tiro, mais tiro Fui, 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 fui Vambora, 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 vambora Ali na viatura, vamos levar pra prisão Vamos, vamos, vamos O Grenade tá vermelho O Grenade tá vermelho, o que que ele tá dizendo? O Grenade tá vermelho que talvez ele vai desconectar Ah, vamos, vai nessa Fala pra ele que você cair é bom Mano, ele já vai tomar, por acaso que eu não posso fazer isso Tenho quase certeza que é proibido do cavalo de troia Vamos levar ele Agora, vamos evitar a principal aqui, voltando, né? Eu não entendi Eu só tô procurando aqui Bora, Matos Bora, Matos Vamos levar ele, Matos Vamos levar ele Perdeu Quer apoio, Serginho, lá na mazmorra? Vamos lá, esse perdeu Bota ele na viatura, Matos Foi na última viatura, lá Foi na última viatura Agora deixa, vamos Vamos, vamos, vamos A outra vai na frente Pra ele na última O Sergente, eu não sei quem pediu Perguntou se queria ajuda lá no A mazmorra já ia pedir pra eles inquietem, hein? Quem puder ir lá pra mazmorra lá Dar um apoio lá, por favor, faz aí Já se posiciona lá Ele falou que ia se entregar, fica tranquilo aí Ele falou que tava dando corrente vermelha pra ele Ir na mazmorra ou, Sergente? Eu só piloto entrandoikutipo Nególer Até pra pausar, velho Peraí, Kacaboy, vou puxar o BTR pra você Eu tenho equipado aqui Helicóptero, peraí Peraí É grande Peraí, pousou? Pousou Entraí, Kacaboy Peraí, calma, calma, calma Vamos ver o que é isso aqui. E foi legal, cara, porque a única coisa legal que tem aqui é esconderijo gigante. Parece que foi no processador, né? Vamos, Cacaboy. Marca VTR aí, por favor. Marca VTR. Vou pegar sua kit de ferramentas, só um minutinho. Onde é o TR? Comprado. Deixa eu ver mais ou menos o... Bora. Cacaboy, você sabe... Olha um cara aqui na frente, velho, um cara aqui na frente. Na nossa frente, 12 horas, sentido... Eu vou mudar o agente de canal aqui, peraí. Vou dar contra o T nele, hein? Peraí, 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 peraí. Vai, pode dar. Peraí, peraí que ele... Peraí, 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 peraí. Onde é que esse cara vai, velho? Vai assaltar posto de gasolina, velho! Deixa ele começar a assaltar, então. A gente tenta pegar ele no assalto. Nossa, vai assaltar o posto de gasolina Assaltou, galera, assaltou, hein Vai no brazo aí, Júnior Assaltou isso daqui? Sim, sim, peraí Calma Pessoal Quem vem dar um apoio aqui Nossa, tiro Já tem que... Foi, 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 foi Tentei bater ele Tentei... Amém. 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 Capela, cuidado aí que ele tá... Ele tá mirando... Ele tá do seu lado aí. O andar de cima, ok? Consegui cobrir a varanda da casa. quem tá abrindo fogo é da gente ou deles negativo tá abrindo fogo em mim dá pressão na casa aí por favor alguém tá de guiri velho ele pessoal ele tá na marcação a um castela é sério daqui eu consigo pegar ele cara é ele que tá dando esse soque aí eu acho que sim e daí a cara lá consigo bater ele tá mano tá eu v v v v v v v v v Dá uma supressão lá, dá uma supressão lá que eu vou pegar ele Espera que eu tô sem visual Só avançando a favor de pegar o result da supressão Já foi Ah, uma batida Andar de cima ou debaixo, Castelo? Você pegou? De cima Estava de guile verde ou era guile antiga? Guile verde Tô vendo, tô vendo Cara, vou ficar tirando ele, velho Ele tá mirando pra alguém que tá aí na... sei lá, daí, Castelo Sou eu? Vê se sou eu Não, não, é uma árdua que eu gosto Tá bem forte, não sei se eu não vou lá Espera aí, fica aí, águia Eu tenho lacrimogênio e flashbang, aguarde um minuto Ele tava aqui mesmo, nessa localização que eu tô? Cuidado Cuidado, gente Positivo Aguarda meu sinal pra movimentar, aguarda Eu abri a porta de trás aí, hein Só pra ver se ele dá um disparo Cuidado Vou pegar a frente aqui, hein Ele tá nesse cantinho que eu marquei com fumaça Do lado de dentro Da casa ou muro? No muro, no muro É isso aí É isso aí É isso aí Perdeu, ladrão! Perdeu, vagabundo! Pessoal, olhe o perímetro aí, viu, que ele não estava só não. Vou levar ele para a viatura. Positivo, eu quero saber. Pergunta o capitão se ele pode fazer a apreciação dele, que ele está com um avião, né? Nossa, o meliante está bugado. Senhores, agrupem as viaturas aqui na quadra de futebol no Águia. Leva, leva o meliante aí. Ô, Jonathan, traz a nossa VTR aí para cá. Então, eu vou pegar a minha, a minha está lá embaixo. Ah, então beleza, pega a sua, coloque a gada. Gente, ele está bugado, eu não estou conseguindo pegar ele, hein? Vai ter que soltar e... Aguenta que você já está indo aí. Não, não vou soltar, não. É, fala quando o capitão chegar, ele fala que você vai soltar ele e ele algema de novo. Tem que ser jogo rápido, porque senão ele vai... Quando você vai andar, ele solta, né? Puxou o cabo, ele puxou o cabo, com certeza. Puxou o cabo aí, capitão. Puxou o cabo. Eles são viciados a fazer isso aí. Por isso que eu não estou conseguindo prender ele. Visual, pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Olha, quando a gente vai apresentar, a gente pede para o pessoal puxar ele já. Vamos dar QT aqui. Vocês estão em conta, tem... Tem uma QT aí, o 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 QT aí. Para não ser preso. Para não ser preso. Pois é. Para não ser preso, vamos agrupar aqui. Boa operação, pessoal. Vamos lá pegar a viatura. 30 batidas, né? Eita. Vamos lá pegar a viatura. Eita.